Estamos aqui na Pastilha Cor, e qual vai ser a dica de hoje? Dica de hoje, quarto. Piso vinílico, super fácil de instalar, prático. De limpar também, né? De limpar também, passa um pano. Um quarto, claro, de criança, de bebê, onde a gente pensou justamente na praticidade do piso e que dá um efeito amadeirado, dá um efeito natural, o que é bacana, aconchegante. Até no pisar não é um piso frio, né? Então, ele é aconchegante também. E aí vamos para as paredes. Na parede, a gente resolveu colocar a moldura, que vai fazer todo o contorno deste quarto, dividindo a área de baixo com a área superior. Esta área fica dividida porque o mobiliário vai ter um contraste. Então, como sempre, o ambiente do bebê, ele tem móveis brancos. Então, é o bercinho, a cômoda. Então, a gente coloca a moldura e trabalha o efeito listrado, criando esse contraste. Parece até um tecido. E justamente os tecidos que a gente coordena para a parte de enxoval é bem bacana para você fazer esse coordenado com esse revestimento e esta moldura. E fica um charme mesmo. Bem charmoso. Muito legal. Valeu a dica. Até semana que vem. Até semana que vem.